Olá, seja bem-vindo ao canal Geelag Tech, eu sou o Rafael e eu já trouxe aí no vídeo anterior como você pode fazer para mexer na saturação da imagem, ou seja, deixar ela em preto e branco. Mas nesse vídeo aqui eu vou trazer outro tipo de efeito que também faz com que a sua imagem fique em preto e branco aí dentro do CorelDRAW. Então, vamos iniciar aqui o nosso passo a passo. Eu vou pegar as imagens que eu ainda não apliquei o efeito e vou aplicar em cima delas. Muito bem, você vai clicar sobre a imagem então, vai vir aqui em bitmaps e o efeito que vamos aplicar aqui está aqui nesta parte, modo, e vamos selecionar aqui preto e branco, 1 bit. Aqui, talvez para você venha carregado como meio tom ou outro efeito qualquer. Você pode checar aqui e utilizar os efeitos em questão, todos eles dão efeitos significativos aí dentro do seu projeto, só depende bastante do uso que você quer aplicar. O efeito que eu estou usando aqui atrás nas outras imagens é o da linha artística. Aqui, após selecionar a linha artística, você vai ver aqui que no antes e depois, no depois ele já vai ter modificado um pouquinho aqui a imagem. E aí, basta você diminuir ou aumentar aqui o limiar que ele está fazendo da imagem. Se você fizer menos, ele vai pegar menos detalhes. E se você deixar aqui mais, ele vai deixar mais detalhes em preto. Aqui no meu caso, para esta imagem em questão, está razoavelmente aqui no meio termo. Se você quiser, você pode fazer um ajuste fino utilizando o teclado. Você pode clicar aqui no número e ir utilizando as setinhas para cima e para baixo para ir ajustando conforme a sua necessidade, ao invés de ir com o mouse aqui no direcional. Aqui no meu caso, eu vou deixar desta forma aqui, para mostrar um outro exemplo também para vocês. E vou dar um ok. Veja aqui que ele já fez a modificação da minha arte. E vou fazer o mesmo aqui nas outras imagens. Bitmaps, modo, preto e branco. Vou subir um pouquinho aqui. Ok. Esta daqui já é uma imagem com saturação, ou seja, ela já está em preto e branco. Mas veja aqui que o efeito dela vai mudar. Vamos aqui. Bitmaps, modo, preto e branco. E dar um ok. Aqui por último, ainda temos alguns detalhes que podemos aplicar na imagem, caso você queira fazer alguma edição sobre ela. E eu vou utilizar de exemplo esta imagem aqui. Nós podemos transformar esta imagem em curvas. Você pode fazer o seguinte. Clicar com o botão direito do mouse em cima da imagem que você quer editar. E vir aqui nesta opção, rastreio de contorno. E depois, logo em seguida, imagem de alta qualidade. O CorelDRAW vai exibir esta tela aqui e você pode ver aqui que ele vai formar aqui ao redor da imagem o contorno da minha imagem. Aqui à direita você pode mexer nas configurações como detalhes, suavização e suavização de canto. Você pode colocar menos detalhes ou mais detalhes. Aqui no meu caso, como esta imagem está mais escura, eu vou utilizar aqui também a opção de cor de fundo. E vou trocar aqui, vou deixar especificar. E vou colocar aqui a cor branca. Veja aqui que ele já limpou uma parte da imagem, já é suficiente para mim. E eu vou dar OK. Agora aqui você vai ver que ele gerou duas imagens. Nós temos a imagem vetorizada aqui e a imagem bitmap aqui. A imagem vetorizada, nós podemos clicar com o botão direito do mouse em cima dela. E clicar aqui em desagrupar tudo. E aí você pode pegar o restante das peças que você não quer. Por exemplo, esta imagem aqui que tem o fundo branco. Opa! E deletar a imagem. Ó, um pedaço aqui na minha mão. Fazendo dois OKs e deletei. Você pode pegar um pedaço aqui do olho. E assim em diante você pode fazer a edição da sua imagem da sua preferência. Eu espero que você tenha gostado dessa dica rápida. Se sim, deixe seu gostei no vídeo e seu comentário também o que achou dessa dica. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, deixe aí abaixo também nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e conferir os novos vídeos que eu estou deixando aqui no fim do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL